Música Pronto? Agora vamos para o próximo momento. Vocês estão percebendo, é uma mistura aí, então, de interação construtiva e coaching. Vamos ver esse resultado. Vocês vão para uma produção grupal agora, em grupo. E aí nós vamos pedir a vocês que se arrumem agora em grupo de seis a sete pessoas, dentro desta possibilidade aí na arrumação das mesas. Então, não há necessidade de vocês se deslocarem, então, só virem as cadeiras para a frente, para a mesa de trás de vocês, e aí se organizem em dois grupos de seis a sete pessoas, por favor. Muito bem. Nós vamos pedir que para entrar no processo grupal... Não entendieron? Ok. Vamos a repetir agora. Em espanhol, correcto. Vamos entrar na fase grupal de este processo que o que explicava Selma agora é que é um híbrido entre interação construtiva e processo de coaching. Então, vamos a girar nossas sillas, as pessoas que estão nas mesas do frente, vão girar as suas sillas e vão ficar frente a frente com as pessoas da mesa de trás. Ok. Vamos fazer isso agora, por favor. As mesas impares, é a mesa 1, a mesa 3, a mesa 5 e... até aí. E 7. 1, 3, e aí a mesa 7, em alguns casos, sim, tem que integrar equipos de... Só precisa virar as cadeiras. Tem que integrar equipos de quantas pessoas? Não te escuto, Leo. Tem que integrar equipos de quantas pessoas? Vamos a integrar equipos de 6 pessoas. 6 pessoas? No máximo 7. Tem alguma mesa que vai ficar... Pode ficar uma pessoa sobrando. Então, no máximo 7 pessoas. Se alguma mesa não tem a quantidade de pessoas justa para dar equipos de 6, se pode integrar equipos de 5 ou de 7, dependendo do número. Mas, em princípio, dá para ver, fazer grupos de 6 pessoas, por favor. Ok. Então, vamos a... Saludar a nossos companheiros de equipos. Está definido onde... Tratemos de definir físicamente onde... Empieza um equipos e onde termina o outro, para não confundirmos no trabalho. Os coaches, por favor, ajudem-nos a estabelecer límites claros entre os equipos, para que, neste momento, quede muito claro onde começa um equipo, onde termina, e onde começa o outro. Muito bem. Agora, integrados os equipos, que tareas segue? Agora, a tareas que tem que fazer a continuação, é elegir um coordenador. Vamos a escutar, por favor. Hay que escuchar. Vamos a escuchar todos, se são tão amables. Os grupos já estão organizados. Agora, prestar atenção à tarefa. Ok. Podemos ir? Podemos. A primeira ação do grupo é definir um coordenador. Uma pessoa que vai ficar responsável para coordenar o grupo. Por favor, cada grupo escolha um representante, um coordenador. Ok? Ok. Escolheu o coordenador. Vamos passar para o próximo passo. Já têm todos um moderador? Um moderador. A ver, por favor, o equipo que já tenha seu moderador, que levante a mão. Os que já tenham um moderador, levantem a mão. Ok. Bajem a mão. Levantem a mão, os equipos que ainda não têm um moderador. Quem não... Que equipe não tem um moderador? Um moderador. Um... Todos têm. Moderador? Ok. Próximo passo. Vamos a ler. Vamos a guardar silêncio. Já tivemos tempo de apresentar-nos, de saludar-nos. Já nos integramos como equipos. Vamos a poner atenção. Isto é muito importante, o que lhes vamos dizer a continuação. Rodrigo. Necessamos sua atenção. Antes de falar, a gente gostaria só de confirmar. Então, cada coordenador de grupo, por favor, se levante, se apresente, para a gente ter certeza de que todos os grupos já têm o seu coordenador. Por favor, coordenador, se levante. Os moderadores, se ponem de pé, por favor. Temos aqui os nossos representantes. Ok. Gracias. Obrigada. Obrigada. Pronto. Vamos lá. Pronto. Agora a explicação, todos escutando atentamente. O seguinte passo é que vamos a ler em voz alta hacia o grupo nossas reflexiones sobre esta crisis que queremos resolver. Vamos todos a escuchar muito atentamente as leituras. Vamos a hacerlo de forma ordenada. Les pedimos que lean, por favor. Não describan a crise. Lean o que escreveu. Assim, nos aseguramos de que o relato é sucinto, é resumido e não nos tardamos media hora platicando acerca de o que nos passa. Então, é necessário que o coordenador pegue as soluções, as questões e o coordenador leia para o grupo. Tá? Então, quem vai ler para o grupo é o coordenador. Tá? Então, o coordenador vai ler as soluções, as propostas de cada um. Ok? E depois depois de ler elas, vão escolher em consenso uma de elas. Vamos a trabalhar em equipe sobre uma dessas crises, relatos de crise. Vamos a trabalhar em uma só. o que importa aqui, Selma, vou explicar que o que importa aqui é o processo, é que vocês vivam o processo, não se sientam mal se o processo de crise não é selecionado para trabalhar em grupo agora. A ideia é que vocês vão levar isso a trabalhar em suas respectivas escolas. O que é muito importante é que fique claro qual é o processo, os passos, as acções que têm que seguir. O convite é para que você viva a experiência de uma tomada de decisão. Este é o convite. E qual o processo de uma tomada de decisão? Então, a todo tempo esteja atento ao que você faz e à reflexão que você faz sobre isso. Então, o nosso interesse é que vocês definam entre as leituras uma única questão. E o movimento é reconhecer crise como possibilidade e, em cima desse reconhecimento, definir uma solução. Foi esse movimento que vocês fizeram no primeiro momento. Agora, já com a solução em mãos, definida pelo grupo uma única solução, vocês vão fazer o exercício de pensar em como encaminhar esta solução. Ok? vai ser este movimento. E este exercício, existem etapas para este exercício. Portanto, estamos trabalhando em uma metodologia. Então, vamos definir aí, então, as etapas. Uma vez definido a solução, vocês vão colaborar para aquele colega que trouxe o problema e a solução, a crise dele, vocês vão trabalhar em prol dele resolver, de potencializar a resolução do problema dele. Ok? Para isso, o primeiro movimento vai ser olhar para a solução que ele apresentou e potencializar essa solução. como? Descobrindo possibilidade de, de fato, realizar o que ele propõe. Qual é a possibilidade que ele tem para realizar isso? Ou seja, da substância para a solução dele. Todas as perguntas a serem feitas têm o propósito de possibilitar a esta solução. Não pode enfraquecer a solução dele. Tem que dar força para a solução dele. Ele decidiu isso e ele vai fazer e eu vou ajudá-lo a fazer. Ok? Todo o grupo focado em ajudar a solução. Agora eu vou dizer em espanhol porque isso é muito importante que fique muito claro. Por se alguém não o cachou na tradução simultânea ou alguma dúvida, o que vai acontecer depois de que temos escolhido um dos projetos em que vamos a trabalhar é que vamos a dedicar uns 20 minutos de momento grupal a orientar a discussão para empoderar a tomada de decisão. É a dizer, vamos a reconhecer a decisão que tomou nosso companheiro de equipe e vamos a fazer uma série de perguntas como se fosse nossa decisão. E as perguntas que nos venham à mente as vamos a plantear. mas sempre com a intenção de empoderar. Jamais com a intenção de ver, de fazer o papel de abogado do diabo, de dizer, oi, mas que não pensaste que uma catástrofe poderia ocorrer se tu sigues este caminho? Não. Tudo é, oi, que acções podes tomar neste sentido para que isto suceda? Sempre é com a intenção de fazer o possível. chamando atenção que quando você toma uma decisão e parte de você para dar potência à decisão que você tomou as perguntas precisam ser direcionadas do que a partir de você pode ser feito. Nenhuma pergunta pode ser respondida ou direcionada para que alguém resolva o seu problema. Quem tem que resolver o seu problema é você. Então, o que a partir de você pode ser feito? A possibilidade de solução é a partir do indivíduo, de quem trouxe a solução, quem trouxe o problema. Então, a atitude de transformar esse problema numa solução é de quem vive o problema. Ok? Atenção para isso. Toda pergunta é o que de você é possível fazer? Mesmo que seja alguma coisa que tenha direcionamento com uma ação de um outro, exemplo, eu quero modificar a minha sala de aula e para modificar a minha sala de aula eu preciso do meu professor. Mas o que você gestor vai fazer com o seu professor para que ele faça na sala de aula dele? Então, a ação precisa ser o gestor. Então, você enquanto gestor fará o que para que o seu professor faça isso? Então, tudo tem que partir de quem trouxe o problema. Ok? Ok. Todas as perguntas devem ser encaminadas a empoderar a toma de decisão personal. É a dizer, se eu tomo como decisão transformar minhas aulas, essa é uma decisão que os factores não quedam todos dentro de mim, porque intervém o maestro, intervém outros factores. Então, as decisões devem ser, minha decisão é que meus maestros compreendam a importância de que o aula se transforme, porque isso depende completamente de mim. Não vou tomar decisões que dependam de outros. Esse é um aspecto crucial de esta decisão que vamos a tomar. Ok? É uma decisão que tem, todas as decisões do processo têm que depender de nós. do momento que nós decimos vou fazer que a meus maestros lhes quede muito clara a importância de realizar isto, isso depende de mim nada mais e não há nenhum obstáculo que se interponga, o posso fazer. E então, é falar com o maestro e dizer, bueno, agora, para que esta decisão de que isso suceda assim, tu que necessitas, que recursos te posso aportar? Pensemos nessa linha. Listo. Um segundo passo. Podem começar a trabalhar, Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar. É bom de passo a passo. Ok? Vamos lá. Temos 10 minutos para escuchar as histórias de os demais. 10 minutos. Tchau. 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 Tchau.